E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo de Minecraft Modo História aqui para o nosso canal, pessoal. Chegamos então ao episódio de número 2, Requer Montagem, pessoal. Esse é o nome do episódio número 2 da nossa história aqui. Pessoal, então, queria agradecer a todo mundo que está assistindo nossa série aí, Fim e Forza, que está deixando muito like. A série, sim, está ficando com muito like, muitos comentários bacanas e estou gostando muito de interagir com vocês. E pessoal, novamente eu peço, se possível, deixe seu gostei aí para ajudar o canal do vídeo a crescer um pouco mais, pessoal. A meta para o final do ano, então, é 100k. Então, bora lá, pessoal. Vamos iniciar mais um episódio aqui. Requer a montagem? É isso, né? Não me engano, é isso aí. Anteriormente, em Minecraft Story Mode. Anteriormente, em Minecraft Story Mode. Os heróis têm poderes incríveis. E amizades desfeitas podem gerar rivalidades obscuras. Olha o bichão aí, véi. Olha o louco, bicho. Quando o mundo corre perigo, o destino convoca pessoas comum. Para realizar feitos extraordinários. E partem em jornadas que nunca sonharam. Nossos heróis, unidos pelo destino. Agora devem buscar a ajuda de uma lendária inventora. Mas fica a pergunta, será o suficiente para salvar o mundo? E aqui começa o nosso episódio de hoje, pessoal. Ah, eu gosto dessas partes assim, véi. Isso é tão legal. É bem legal. É bem legal. Sim, isso é incrível. O olhinho do Rubens tá melhor, não tá mais roxo, não. Não, não, não. Ah, Jesse. Jesse. De novo, véi. Você, mano. Como é o nome desse bicho, véi? Deus do céu, bag. Nada não. Morreu, mas passa bem. Ai. Nossa, eu não tava preparado pra isso. Gast. Os carrinhos. A gente vai perder os carrinhos. Os carrinhos vai sem a gente. O gast. O gast é a mesma coisa, é quase a mesma coisa que goste, que seria fantasmas. Só muda o Wall-E que não tem. Vamos lá. Para trocar de arma. Então, se você realmente sabe o que você está fazendo com ela. Eu acho que eu vou ter que enfrentar ele. Ah, eu estou rebatendo aqui. Agora, eu podia ter trocado com arco e flecha, né? E dado umas flechadas nele. Mas aí eu rebati as bolas de fogo. Ficando com arco e flecha, agora. Time de mover, amigo. Vamos lá. Eu nunca me enganei por um segundo, mas... Mas isso foi incrível. Talvez nós teremos uma chance de chegar ao Eligard, depois. Olha, aí está o signo. Redstonia. Redstonia, aqui nós vamos. Você acha que vai ser tão fácil assim, velho? Você acha que vai ser tão fácil assim, velho? Você acha que vai ser tão fácil assim, velho? Só vi um pilar ali e já achei bonito. Minecraft Modo História Episódio 2. Está aí. Essa ali pode ser até a capa desse vídeo, hein? Aí a aberturazinha, pessoal. Era isso que eu ia perguntar. Cadê a fonte, velho? Uma história, tá certo? Apareceu ali. Da Telltale. Telltale, se eu não me engano, também fez muitos jogos de... Ah, como é? The Walking Dead. Na mesma pegada de point and click. Point and click, para quem não sabe, esse tipo de jogo que a gente está jogando, que a gente tem locais para clicar ou se clique, acontece alguma coisa. Eu adoro cada e cada um de vocês. O seu trabalho me inspira todos os dias. Jessie, lá ela está. Eu vou entrar no meu domo de concentração, onde eu vou ser inestimável para o futuro futuro. Mas eu vou aparecer, quando eu complete a minha última e maior criatura, o Bloco de Command. O Bloco de Command. Então, por favor, continuem a trabalhar, continuem a construir, e qualquer pessoa me impressiona, eles vão ser meu protege. Prontos para ajudar a usher em uma nova era de inovação e criatividade. Calvin, coloque a espalha. Jessie, nós precisamos chegar lá antes de que ela totalmente se conecte. Ah, caralho. Desculpe, Sr. Calvin, foi? Nós precisamos falar com Elagard, é urgente. Oh, eu estou com medo, isso é muito impossível. Você ouviu a conversa? Ela está no lockdown até que ela complete a sua próxima grande invenção. Mas, sucesso para você, eu estou aqui. Como eu posso ajudar? Eu não sou Elagard, mas eu ainda estou bem legal. Você pode nos levar para ela, é realmente, realmente importante. Não, eu estou com medo de não. Eu não sou o que está aqui. Leve com mim. Quem você? Por que você precisa ver Elagard? Eu estou aqui para reunião, olha, eu tenho uma mensagem do Gabriel. Eu tenho uma mensagem do Gabriel, você me respeita. Gabriel, ok? Elagard, seu amigo? Hum, você deve admitir que isso tudo soa um pouco aflante. Hum. Jessie, mostre o amuleto. Mostre o amuleto para ele, vai. Esse é o amuleto Gabriel, é como eu saí aqui. É como eu encontrei o Elagard em primeiro lugar. Elagard. Oh, meu Deus do céu. Minha nossa. Meu Deus do céu. Se você gostaria, eu poderia enviar isso para Elagard. Talvez isso iria ajudar a sua missão. Talvez não seja uma ideia ruim. Sem chance. Gabriel me deu esse amuleto a mim. Sem chance que eu parto com ele. Bem, ok, então. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou com medo de ter muitas coisas para atender do que responder todas as suas perguntas. Eu tenho que ir. Bom, melhor só pegar esse repetitivo e desistir os controles de pedaço. Nós não queremos nenhum problema que disturbem o Elagard. O que foi Rubens? Eu tenho que pegar outro repetitivo. Opa, tá em inglês o negócio aí. O cara pegou um negócio lá. Vaca. Como é o nome? Vamos dar uma andada por aqui, pessoal. Dá uma explorada aqui. O que é que temos para ver? Fonte. Vamos dar uma olhada aí na fonte. Cliquei na fonte e ele está andando aí sozinho. Não faço ideia de como isso funciona, mas é bem incrível, cara. Tem um carinha dançando aqui. Criador da discoteca de lava. Vamos lá. O que é, minha chapa? Oi. E aí, como é que vai? Como você está? Aqui para ver o próximo grande rebelde que você está fazendo aqui, é bem incrível. Você tem um repetitivo para emprestar? Na verdade, eu estava me perguntando, você pode apagar um repetitivo? Oh, desculpa, amigo. Na verdade, eu só usei o último aqui, papai. Um dos componentes importantes que ajuda a dançar a cães. Ah! O que é isso? O que estou me olhando exatamente? O que é isso? Pal, que é isso aí. É um amigo. Precisa de ajuda? Vamos ajudar ele. Pode ser que ele recomendo essa gente. Eu não sei se você gostaria de oferecer, mas eu estou fazendo tudo bem, obrigado. Assim que o Dunderhead estivesse lá. Eu vou, na verdade, continuar, continuar. Encontre a dança de capa. Só se for longe daquele pequeno garoto de escola. Eu não entendi, ele ficou olhando pro cara aí. Ei, 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 ei. O que você acha que você está fazendo lá, amigo? Essa é uma das principais componentes da minha Lava Bovina. Ei, o que é? O que é? Aqui para ver a melhor máquina que nunca foi criada em Redstone. Algumas pessoas dizem que eu perco modificação. Algumas pessoas só não são tão grandes como eu. Algumas pessoas... Ah, Deus. Diga-me sobre essa máquina de sua. É muito grande. O meu time Mecha Master 9 milhões? É, é enorme! Mecha Master 9 milhões? É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é, é... É, é, é. É, é, é. É... O que você acha que você quer e eu, hein? Ele é apenas jealous. Não acha que eu mereço ser o protégé de Elagard. O que eu vou ser. Obviamente. Ei, ah, essa rivalidade não é nada de meu negócio. Tudo bem. Só não escute nada que ele diz. É, é, vocês estão com suas tretas aí. Vocês que se resolvam. Mecha. Tá a mecha dele aí. Mecha. Deixa eu ver. Tem outra construção aqui que eu não tô entendendo essa... Vaca. Ah, é uma mistura de cataputa com vaca. Não vou nem traduzir esse negócio aí, vai. Vou nem ler pra não soar esquisito. As vacas não têm... Então, é difícil dizer se eles estão felizes ou... Traumatizados. Eu acho que as bichinhas estão tristes por poder ficar... Aqui, velho. Eu acho que estão. Vamos conversar com o velhinho aí. E aí? E aí? O quê? Olha, você vai ter que falar lá. Eu só disse oi. Oi. Muito melhor. O que eu vou fazer para você? Você quer ver meu canão de TNT? Você quer dizer algo? Respira agora. Você pode nos encontrar no... O quê? Eu não posso te ouvir. Mas se é sobre entrar no domo de Eligard... Não, não posso. Desculpe. Desculpe. Um pó de um cara estranho. Entendedores entenderão. Tem um baú aqui. Será que eu posso olhar? Eu acho que esse cara tem algo que eu posso usar. Eu acho que esse cara tem algo que eu posso usar. Sem chance. Claro que não. Pegue, você está realmente perdendo aqui. Oh, não. Oh, não. Não, não, não. Não, não, não. Estou tão alto. Estou indo tão muito alto. Desculpa. O que foi que eu fiz? Eu apertei a alavanca que a menina... Ok. Agora que o medo me tem completamente paralisado, eu estou quase me divertindo. Diga seus amigos sobre a minha invenção. Eu passei anos nela. Uau. Eu perguntei como alto eu iria. A menina foi para o infinito e além, cara. Ai, eu coloquei ela para voar. Será que eu consigo agora pegar... Uma das... É, foi a mesma coisa que eu pensei. Vamos abrir. Encontramos pedras, né? Beleza. Encontramos pedras, temos uma moça aqui. E... A Sandy apenas tirou a alavanca? Oh, eu nunca pensei que ela realmente seria capaz de fazer isso. É, pois é. Oh, você não. É, é louco, certo? Ela... 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 Ela realmente queria voar. Cê.... Ela... Ela era a ponte behind. Eu não tiveувати. Elohim... Vamos perguntar aqui sobre o autocotivo. O Spot é o seu protégio, então eu vou ser intimidado? Bem, não funciona. Deve ir, então. Se você precisar de uma maneira melhor de plantar açúcar, você sabe onde olhar. Oh, ela está me levando louca com isso! Sheesh! Sim, eu posso ver isso. Escute, se você puder fazer algo sobre essa situação, eu vou te encerrar com algumas coisas do Primo Crafting. Entendeu? Eu vou te ver como eu... A Máquina daquela doida ali, não! Ela vai me dar uns itens, pessoal. Então, aqui o objetivo é o seguinte. Já falamos com todo mundo, né? Aqui no meio não fala não. Já falamos com todos. Como é que ali, a gente não tem mais nada aqui. Então, a gente tem que dar um jeito nessa máquina dela. Usar. 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 Como é que eu faço aqui, velho? Vamos ver aqui nas vaquinhas de novo, para ver se muda alguma coisa. Bem-vindo ao Mabel's Mighty Cowapult! Faça suas cães soarem no ar com uma olhada. Fiquei louco! Fiquei assustado! Deixe suas maravilhas serem confundidas! Preciso de um repetidor. Se você me derrubar os repetidores, eu realmente posso usar um. Oh, desculpa, amigos. Estou saindo. Desculpa. Hum... O que você tem aí? E o que você tem aqui? Você está a ver com a primeira máquina da maquina do mundo. Eu comecei com a ideia quando eu vivi em um lugar chamado Boomtown. Mas agora eu estou aqui e as cães estão voando. A ideia muito doida. A fazendeira ali me mandou. Será que eu devo falar que a menina me mandou para falar com ela? Acho que não, cara. Até porque ela me prometeu uns itens, cara. Deixa eu... Esse baú é do tiozinho, né, velho? Abri. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada a ver, eu acho. Não tem nada a ver com ela, eu acho. Hum... Eu vou chegar lá, Ellen está criando um bloco... Hum... Então Eligard está tentando fazer um... 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 Um bloco. Um bloco. Eu não teria pensado assim, mas é Eligard. Assim que eu estou preocupada, ela pode fazer qualquer coisa. Tá, eu vou chegar lá. Ok, vou continuar tentando abrir o dom. Eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Ok, meus queridos. Temos uns interruptores aqui, mas eles não vão fazer nada, eu tenho certeza. Hum... Algo deve não ser certo. Você precisa de outro repetidor. Ah, é. Beleza. Olha, tem um negócio aqui, uma alavanca aqui no chão. Uma alavanca aqui. Não está seguro! Duck! Cuidado sua língua, Missy! Eita! Se eu estiver enganado, quebrou a máquina da menina também. Meu Deus, eu podia ter matado alguém. Isso é doido. Mas aí quebrou a máquina da menina lá. E as vaquinhas estão felizes. Agora não vão mais voar pelos ares sem a vontade dela. Agora vamos falar com a fazendeira aqui. Ela deve estar pulando de alegria, né bicha? Deixa eu ver aqui. Ei! Obrigado por ter cuidado com esse trabalho de lançamento da menina lá. A constante espalhão e espalhão estava me levando louco. Aqui, peça isso como um token da minha gratidão. Esse é algum material de criação de prima. Que legal! Isso é incrível! Ok, eu posso fazer isso. Redstone Repeter. Redstone Repeter. Redstone Repeter. Redstone Repeter. Redstone Repeter. R$ 2,1o do mundo Gatouro. R$ 2,1o do mundo Gatouro. Agora, o que seria que teria acontecido se eu fosse falar com aquele cara da discoteca, aquele robô da mecha gigante, hein, cara? Hum, não sei, hein? Ok, esse é um passo na direção correta. Oh, oh, o que eu faço aqui agora? Mexendo nisso. Bam, porta aberta. Abrimos a porta. E a alavanca aqui? A alavanca está na hora. Isso não parece super útil. Estou trabalhando nisso, Bolivia. Estas não são exatamente labeladas, você sabe? O switch está na hora. Ok, bom, bom. Bom, aqui está. É o laboratório de Elagard Redstone. Parece mais como uma entrada ou um foyer ou algo. Não se preocupe, pal, vamos encontrar ela. Eu só espero que ela possa realmente nos ajudar. Ok, tá, vejamos aqui então. Encontre a Elen, tem uma alavanca aqui, um dispositivo, estou tentando usar, mas está difícil. Aí a máquina começou a funcionar, beleza. Temos outra alavanca aqui, usar o dispositivo. A gente usa logo, nem quer saber para... Olha aí. Olha aí. Ah, a porta você abriu. Assim que eu pisei num... Num piso ali, ela começou a abrir. Nossa, que legal. Será que tem que desistir dessas portas dentro do jogo? Caraca, dá para criar tudo isso dentro de Minecraft, cara. Sim, vai matar as pessoas. Sim, vai matar as pessoas. Vamos usar o interruptor para ver se ele para. Certo, peraí, 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 vamos usar um novo. Aí. Porque isso foi isso. Peraí, filho. Ai. A gente só abaixou a velocidade dele. Você tem ideia do que isso faz? Você tem ideia do que tudo isso faz? Eu não vou mentir que eu não estou entendendo nada aqui. Eu não sei para que serve nada dentro desse local. A menina que mexe com essas coisas não está entendendo. Imagine eu, cara. Nossa, eu estou doido para começar a jogar Minecraft aqui no canal, mãe. Assim, o Minecraft é o original mesmo. Sobrevivendo, explorando minas, cavernas. Procurando diamantes, fazendo armaduras de diamante, armas de diamante, sei lá. Rubens, e aí, meu querido. Você está fazendo tudo bem? Já, o olho até melhorou já. Oxê, é um cachorro, é? Um cachorro, é? Um zíper. Colou com um zíper gigante. Hum, olhei, olhei, já temos uma alavanca aqui. Puxa a alavanca aqui, a gente puxa logo antes de saber o que é. É uma porta. Sensacionations, e aí, Olivia? Estão perto de me encontrar Eligard. Estou emocionada? Como você não acreditaria. Eu me pergunto o que você realmente vai ser assim em pessoa. Temos um botão aqui. Vamos empurrar, vamos empurrar logo. Aí, empurrou. Estão eles? Estão? Sim. Eu me pergunto por que ela ainda tem aquele circuito. Oh, louco. Vamos embora. Bonito, legal e bonito. Usar. Ai, que legal, velho. Ali é água, né, pessoal? Que faz com que a pessoa fique daquele jeito. Isso é só como eu me lembrei. Entrando em laboratório do Eligard, vendo ela... Ela vai me perguntar para ser sua aprentice, e a próxima coisa que você conhece, nós vamos mudar o mundo juntos. Vamos tentar salvar o mundo primeiro. É hora de pôr de volta e de volta, e verificar os sistemas. Requestro de inventário. Operacional. Deliveração rápida. Ainda falando para mim mesmo. Tem, tem que falar com ela. Vamos lá, falar com ela. Ok. Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. Oi. Ei. Não vi você me enxergando. Eu acho que é o ponto. Não toque nada aqui, ok? É tudo supremamente frágil e... Genioso. E o Calvin enviou você? Você é minha nova assistência? Nova assistência com uma estúpida e adorável pica, isso é? É uma honra conhecer você. Ela não tem tempo para os específicos, eu tenho medo. Ei, você. Goggle Girl. Especa no circuito de T-flop para ativar as chutes de entrega. E você, não-goggle Girl? Pegue-me uma brava de blaze e um bloco de ar. Ela quer que eu faça algo para ela. O que se eu for? O que se eu... Oh, eu sinto... Light-headed. Vai desmaiar. Não, eu não acredito. Uau. Agora eu preciso um assistência. Como é que você desmaiar na frente da mulher? Eu acho que você pode lidar com a sua própria. Caraca, acorda a menina aí, velho. Eu não posso falar isso só, não. Olivia, você pode me ouvir? Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que eu nunca me fomento antes. Oh, é tão engraçado. Tudo está funcionando... Oh, hum. Tudo bem, eu só vou fazer isso mesmo, então. Ah, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Luzer. Ah. Trial número 6451. Uma outra bosta. Agora, sobre você... Uh, seu amigo aqui. Ela se desmaiando frequente? Isso vai ser uma ocorrência regular? Eu... Não. Eu me desculpe, eu estava tão emocionada de... E com a minha, sempre passando, perdendo meus próprios pensamentos brilhantes, Eu poderia ter que ir sobre você e confiar o meu cérebro. Bem, isso parece um pouco injusto, se desmaiar a Olivia, não é a sua culpa que ela estava tão emocionada. Como na verdade ela conseguiu essa posição de assistência no primeiro lugar? Bem, essa é a... Na verdade, precisamos de sua ajuda. Há um grande Witherstorm que ataca o todo mundo. Um Wither what? O que você está falando? Quem... Quem te enviou? Gabriel. Foi o Calvin? O Gabriel que me... Calvin? A própria realidade. Deixa eu me ajudar. Deixa eu te ajudar. Espera, espera, espera. Como você sabe o que é um bloco de command? Não é um problema de desculpação, mas estamos falando sobre alguns lugares de um nível ultra geniílico. Então, sim. Isso é o que eu estou tentando contar para você. O mundo precisa da ordem das pedras, é por isso que estamos aqui. Desculpe de desculpar os circuitos, mas a ordem não é realmente juntos mais. Nós, ah, meio que desmaiamos. Isso é realmente por isso que estamos aqui. Gabriel é um bloco. É um bloco de gabriel. Certamente muda as coisas. Não vi uma dessas por muito tempo. Sim, ele me deu para mim para que eu possa encontrar a ordem. Sim, isso é verdadeiro. Muita mais razão por que eu preciso terminar o bloco de commandos. Eu posso usar ela para lutar com esse Witherstorm... O monstro... Ou... O que mesmo. A necessidade é o originador da invenção. E esse monstro é a minha necessidade para inventar. De qual eu sou o originador. Perfeito. O seu problema de Witherstorm foi criado por um bloco de commandos, sim? Isso significa que um bloco de commandos poderia ser o perfeito de derrotá-lo. E talvez... Você me ajudaria a fazer um. Vai funcionar esta vez. Eu posso sentir. Aqui. No meu cérebro. Você é o genio, Elogard. Vamos começar. Fantástico. A bichinha, ela está tão nevosa. A bichinha, ela está tão nevosa. Deixa com nóis aí. Diamantes, várias coisas aí. Demorou um pouco ali para pegar, velho. Ah, meu Deus. Ela está muito nevosa, velho. Ainda não deu certo. Agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos se empenhar muito mais agora para poder funcionar tudo aqui. Pegar mais materiais. Vamos construir mais. Aumentar o ritmo de produção. Dar mais cabeçadas nos botões. Apertar mais... É levantar a alavanca sem nem aparecer o botão. Vai dar certo. Ainda não deu certo, mas ainda não vai desistir. Vamos continuar. Vamos continuar. Bora, bora, bora. Vai. Isso. Bora, bora, garoto. Vai, vai. Aperta, vai. Aí. 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 Ok, excelente. Bom. Isso é tão emocionante. Tentamente emocionante. Não. Não. É isso que eu estava pensando. Ah, o bicho chegou aí, velho. Ai, ai, ai. Quase que ela morre. Quase que eu não consigo salvar ela, pessoal. Ai. Consegui esquivar. Na hora certa, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Caracas, pessoal. Então é isso aí. Se vocês, por acaso, querem saber o que vai acontecer no nosso próximo episódio, não deixem de acompanhar a nossa série, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se possível, deixa aquele like, pessoal. Deixa o gostei aí pra poder ajudar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou.